Olá, todos bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Ilde Elize e você está no canal Arte e Rani. Hoje, eu trago pra vocês um chaveirinho super simples pra você fazer rapidinho aí pro dia das mães. Faz um kit e usando os retalhos de sua peça, você faz esse chaveiro. Espero muito que você goste desse passo a passo. É bem fácil, bem simples e rapidinho. Pega lá os seus retalhos, anota como eu fiz o molde e vem costurar. Para a gente fazer esse chaveirinho, não vai quase nada de material. Somente uma faixinha de tecido, medindo 55 cm por 11. Eu vou colocar esse enchimento aqui, né? Um mosquetão e eu vou colocar... Esse aqui não é necessário, mas eu só vou colocar pra que dê um charme a mais no chaveirinho. Um rebite, nada mais. Se você não quiser colocar, não precisa, não é necessário, tá? E vamos precisar também do molde. Olha só, pessoal, esse é o molde. Eu dobrei uma folha de papel, ó. Desenhei um coração. E do ladinho, eu puxei aqui um pedacinho. Deixa eu até medir pra dizer pra vocês. Puxei 2,5 cm por 2, tá? Então, puxei um pedacinho aqui, ó. Meu papel tá dobrado. Desenhei o coração. Puxei um galhinho aqui, vamos dizer, um galhinho. De 2 cm, 2 assim. E aqui, 2,5, tá? E aqui, do outro lado, ó. Eu fiz um outro coração. Deixa eu virar aqui, que do outro lado tá bastante riscado. Eu fiz um coração vazado aqui. Mas, não é necessário. Eu fiz o coração vazado, no caso da gente fazer, usar um sintético, tá? Eu peguei aqui, ó. Não sei que sintético é esse. Só sei que ele é o fundo em malha mesmo. Não sei qual é. E eu fiz ele vazado. Mas, o meu sintético, ele é muito molinho. Então, eu achei que não ficou muito legal. Mas, mesmo assim, dá pra fazer. Então, e aqui no vazado, eu vou colocar um pedacinho de uma outra cor. Olha só. Então, aqui no meio do coração, eu dobro, ó. E encaixo o mosquetão. Esse aqui no sintético. Eu vou fazer com vocês no tecido, tá? Ó, eu vou virar. Então, eu já encaixei aqui o mosquetão, tá? E aqui, ó. Eu vou colocar esse pedacinho de uma outra cor também do sintético, ó. E vou fazer uma costura aqui, ó. Alinhavando, costurando todo esse coração vazado. E depois, eu vou fazer a costura aqui, ó. Em cima do fechamento total do coração, tá? Esse é um molde. Um jeito que eu fiz, tá? Só que ele fica um pouco molinho. Se você quiser fazer ele menor, aí, você faz o molde desse jeito. Dobra a folha de papel, desenha o coração. Deixa um pedacinho do ladinho, na parte que tá dobrada do papel. E você faz um coração, um chaveirinho com coração menor, tá? Eu vou fazer com vocês no tecido, como eu já apresentei os materiais. Ó, eu vou pegar a faixinha do tecido, vou dobrar ao meio. Posiciono o coração aqui, ou o molde. E vou riscar em torno de todo o coração. Depois, eu vou deixar um pedacinho, ó. Já até coloquei aqui com o lápis, ó. Um pedacinho pra você deixar aberto, pra poder desvirar tudo isso. Riscado. Agora, eu vou na máquina e vou costurar em cima do risco, do molde. Depois, eu vou recortar com a tesoura de picote. E nos cantinhos aqui, ó. Deixa eu só chegar até mais perto, ó. Nesses cantinhos, a gente vai fazer pique aqui, 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 aqui. E também aqui no coração. Pra que ele possa desvirar de maneira que não fique enrugado. E por aqui, a gente desvira a nossa peça. E por aqui, a gente vai fazer pique aqui, aqui, aqui. Ó, pessoal. Ó, eu já passei e desvirei ele. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Olha que bonitinho que ele fica. Aqui, na frente, se você quiser colocar aqui algum detalhe, tá? Ou um coração mesmo, tá? Com a letrinha. Qualquer outro detalhe que você queira colocar aqui, também fica legal. Só que faz antes da gente finalizar, tá? Faz agora, nesse momento. E por aqui, agora, a gente vai colocar o plumante, ó. Vai colocando, só que tem uma coisa. Não vamos colocar no coração do lado de cá. Só vamos colocar nesse que tem abertura, ó. A gente vai encher ele todinho. E também não precisa encher de maneira que ele fique bem duro, tá? Ó, só dessa forma aqui, ó. Não precisa colocar muito plumante. Ó, pessoal. Costurei, né? Ele ficou assim. Agora, aqui, eu marquei aonde eu vou furar, tá? Pra colocar o rebite. Mas, não é necessário. O rebite que eu vou colocar aqui, ele é só pra enfeitar. Ele não é pra fazer segurança nenhuma, tá? Então, ó, coloco... E pelo lado de trás aqui, eu coloco outra pontinha. E daí, eu vou no meu martelo, que eu não tenho o balancinho. E aperto. Assim, o chaveirinho. Bem fácil de fazer. Com retalhinhos mesmo, os dois se faz. Você pode fazer a peça da sua cliente e fazer um chaveirinho de presente. Fazer um kit bacana e dar de presente pro Dia das Mães. Fica um chuchu. Espero muito que você goste. Clica no like. Clica no sininho pra ser avisado das notificações dos vídeos que eu coloco aqui toda semana no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.